A minha convidada é a variadora da Câmara Municipal de Toronto, Ana Bailão, representando o bairro 18 da cidade de Toronto, também com o título de Davenport. Bem-vinda ao nosso programa de Enta Nossa. Bem-vinda, obrigada. E tua vizinha, esqueceste de dizer. Oh, também a minha vizinha. Isso é verdade, também a minha vizinha, no outro lado do parque, mas eu nunca te vejo como vizinha. Sempre a trabalhar e tu também. Eu nunca te vejo. Não, é raro ver as vizinhas, por acaso. Ana, tu estás a completar 4 anos como variadora da Câmara Municipal, mas a gente conhece algumas coisas sobre a Ana Bailão, mas não conhecemos muito sobre a Ana Bailão. Vamos falar sobre a Ana Bailão. O que é que a Ana Bailão, quem é a Ana Bailão? Quem é a Ana Bailão? É onde é que veio a Ana Bailão? A Ana Bailão é uma imigrante que veio para o Canadá com 15 anos. Os meus pais já cá estavam há dois anos. Eles vieram primeiro que nós para arranjar as coisas, para tratar todos os papéis, para se legalizarem e tudo mais. Em que ano é que vieram? Eles vieram em 1988, depois foram em 90 para Portugal para tratar da legalização, quando houve aquelas muitas pessoas que voltaram para tratar todos os papéis. e nós viemos, eu e a minha irmã, juntámos-se a eles em 91. Eu acabei o nono ano em Portugal e depois vim para aqui, para a escola, para o West Toronto, que agora já não existe, ali na Florida, nós morávamos ali na Delaney, mesmo abaixo da Broca e de Andas. E morávamos aí e foi para onde nós viemos, eu tinha 15 anos, não foi fácil, não é? 15 anos, sair da escola, dos amigos, eu era muito chegada também à minha avó, não é? Que a minha avó é que tinha ficado comigo, é que me criou e então era muito chegada à minha avó e então foi, já se sabe, é sempre um choque sair da nossa terra naquelas idades. Qual é a zona que moravas? Eu morava em Alenquer, eu nasci no hospital de Vila Franca de Xira, não é? Que Alenquer não tem hospital, então nasci no hospital de Vila Franca de Xira, mas morávamos sempre em Alenquer, morávamos lá perto da Sãozinha, o pós-devotes da Sãozinha, nós temos uma santa que é a Sãozinha e então a minha avó, a casa da minha avó era lá pertinho e foi onde eu fui criada, foi em Alenquer. E tens irmãos, irmãs? Tenho uma irmã, mais nova que eu, ela é nove anos mais nova que eu, ela não gosta da política, ela trabalha no banco, não é? Assistant Branch Manager, num banco e somos só as duas. Tenho cá muita família, muitos primos, a nossa família da parte do meu pai está praticamente toda cá e então temos uma família grande, numerosa. Sim, sim. Então, tu quando foste para a Universidade de Toronto, não foi? Depois do West Toronto, eu fui para a Universidade de Toronto. E o que é que estudaste? Estudei Sociologia e Estudos Europeus, fiz um double major, porque o meu objetivo era sempre ser assistente social, eu queria ser assistente social e então estava a tirar a Sociologia. Não, há uma história em que tu disseste no jornal que trabalhaste a fazer limpeza. É verdade, quando eu cheguei, eu tinha 15 anos e eu cheguei em junho e depois em setembro comecei a trabalhar com a minha mãe, ela fazia um andar e eu fazia outro e tive dois anos a trabalhar na limpeza, com ela à noite todos os dias. Ou um part-time, à noite, estavas na escola. Era, entrava na escola e depois ia buscar a minha irmã à escola, deixava a minha irmã em casa com o meu pai e eu e a minha mãe, começávamos às 5h30, era das 5h30 às 9h30 todos os dias de semana. A gente aprende o valor da vida, o valor de ganhar dinheiro para as certas coisas e então trabalhei dois anos, os meus primeiros dois anos e depois fui a Portugal nesse verão e depois disse, agora já tenho inglês suficiente, eu quero ir trabalhar para uma loja. Então quando vim, disse assim, olha, acabou, pronto, agora vou trabalhar para uma loja. Depois comecei a trabalhar no Dollar Store, que era o Dollar Joint aqui na Dandas e Ossington. Sim, sim, eu lembro desse sítio. Eu que abri, trabalhava lá part-time, portanto eu era uma senhora durante o dia e eu comecei lá part-time e estive lá quase 4 anos a trabalhar ali no Dollar Store. Ainda muita gente hoje na área me conhece, às vezes eu vou bater à porta das pessoas. Eu acho que a tua irmã também trabalhou lá. E a minha irmã depois também trabalhou lá. Porque eu lembro-me de ver a tua irmã lá, não me lembro de te ver a ti lá, mas lembro de ver a tua irmã. Não, tu és casada, tens 50 filhos. Não, não, não sou casada, não tenho filhos. Não tens? Alguém mais especial ao namorado? Não, não. Para o desgosto do meu pai, que o meu pai diz assim, ah, estás com duas filhas e ninguém me dá netos, ninguém me dá netos, ele já está a ficar impaciente. Compre um cãozinho. Já tenho um cãozinho. Já tenho um cãozinho. Agora quando vai à minha casa, pensa assim. É um netinho. Pensa a minha cã de linha, anda cá o avô. Ah, anda cá o avô. Tu também estiveste envolvida com a Lusocan Tuna, não foi? Foi. Eu era Presidente da Associação de Estudantes da Universidade de Toronto. Quando o reitor da Universidade dos Açores trouxe cá a Tuna uma vez para uma semana cultural dos Açores e fez-nos um desafio para a gente formar cá uma Tuna. E nós formámos e eu fui uma das fundadoras, portanto, estive envolvida na Associação de Estudantes, fui Presidente da Associação de Estudantes da Universidade de Toronto. Depois estive na Lusocan Tuna, fui uma das fundadoras, estive lá há uns quantos anos e felizmente ainda continua. É tão bom ver um projeto que a gente começa e depois ver outros a dar continuidade. Exatamente. Mas da Lusocan Tuna, quantos deles é que são estudantes universitários? Porque eu acho que neste momento já estão todos fora da universidade. É uma mistura, há alguns que já estão a trabalhar, já acabaram o curso, não é? O que acontece sempre em todas as Tuna, mesmo em Portugal, as pessoas às vezes já estão a trabalhar e continuam sempre com aquele vínculo, com aquela ligação à Tuna. Eu já não estou e muitos de nós agora já temos filhos, somos casados e outros não estão filhos, mas têm as suas carreiras profissionais e já seguiram a sua vida. Tu começaste a ser assistente de uma área silva, a trabalhar no escritório na Câmara Municipal. Em que ano? Em 98. Eu estava ainda na universidade e o Mário telefonou-me e disse, oh Ana, eu tenho uns projetos, porque ele conhecia-me do trabalho que eu fazia da comunidade, disse, eu tinha aqui uns projetos e gostava que tu me viesse ajudar e eu disse, ah, mas eu ainda estou na escola, mas a gente pode talvez possa coordenar isso e olha, e foi assim que eu ganhei o bichinho e acabei por não ser assistente social e ir para a política devido a ele. Mas tu, quando fizeste trabalhos na comunidade, o que é que tu fazias? Nessa altura que a gente conheceu, portanto, estava envolvida na Associação de Estudantes, estava envolvida na Lusocantuna, tinha estado envolvida também na ACAP, porque o primeiro festival de tunas que a gente fez foi através da ACAP, eu fui uma das diretoras da ACAP. Estava envolvida, um projeto que houve que foi de levar estudantes para Portugal, mas quando houve o Crioula, aquele barco, eu também tinha estado envolvida nisso e então o Mário conhecia-me dessas coisas, dessas iniciativas e então disse para eu ir trabalhar para o escritório dele, pedi-me para eu ir trabalhar para o escritório dele. E estiveste lá, então, até 2004, 2003, até 2003, 5 anos lá. Com um intervalo de 6 meses que eu fui trabalhar na Embaixada do Canadá durante 6 meses. Pois sim, e essa experiência de trabalhar lá, como é que isso aconteceu? Foi o Embaixador, na altura, telefonou para a Universidade e disse, olha, nós estamos à procura de uma pessoa que fale português e que tenha na área de estudos europeus e de coisas da União Europeia, porque a Embaixada vai ter, Portugal vai ter a presidência da União Europeia e nós precisamos de alguém para nos ajudar. E então, naquela altura, a professora Manuela Marujo contactou-me e disse, Ana, eles vão abrir o concurso, acho que se calhar deves concorrer, porque o teu curso também é estudos europeus, eu concorri e, pronto, fui a escolhida para depois ir para a Embaixada durante 6 meses e estive a assistir, na altura, portanto, o Jean Chrétien era primeiro-ministro, foi uma cimeira que houve entre a União Europeia e o Canadá, que foi em Lisboa, eu assisti na organização, pronto, as judei na organização disso e fazia os relatórios todas as semanas para o Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui do que é que se estava a passar na presidência da União Europeia. Ok, vamos fazer aqui uma pausa e depois vamos continuar com mais um capítulo da tua vida. Obrigada. 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 Obrigada.